Oi gente, como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem com a graça de Deus, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, a sua saúde, que fique tudo bem, tá bom? E já começa com aquele like, se não dá uma força, comente aqui embaixo gente, comente, porque no final do vídeo eu vou ler os comentários de alguns vídeos aí, então comenta bastante, deixa bastante like e não se esqueça de se inscrever, que no artrite não é inscrito, ativa o sino para que você seja avisado pelo YouTube que tem vídeo novo, porque ele é de segunda a segunda, mas são horários diferentes, horários aleatórios, por isso que é importante, tá bom? E também não se esqueça de ir lá nas redes sociais, me achar lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, grupo do WhatsApp, Twitter, enfim, tá tudo aqui embaixo, é só ir lá, clicar e fazer parte aí, tá bom? Bom, hoje o vídeo é falando sobre as doenças metabólicas, isso mesmo gente, então vamos falar sobre algumas doenças metabólicas, artrite por deposição de cristais, conhecida como a tão terrível gota em crianças, é extremamente raro, tá bom? Mesmo quando há uma hiperucemia secundária, a neoplasia, que são leucemias, tá gente? Ou insuficiência renal, que é a gota primária que ocorre na síndrome de Lesnirham, onde há um erro inato do metabolismo das purinas, ligando assim ao cromossomo X, acaba observando essas alterações neurológicas com retado mental, movimentos coreotépicos, ou automutilação e hipurucemia. Complicado, mas tem, viu gente? Essa então é a artrite de deposição de cristais, gota. No caso da psidogota, ou seja, presença de cristais de pirofosfato de cálcio, lembrando que aqui no canal tem um vídeo que fala sobre o pirofosfato de cálcio, tá bom? Na articulação, pode ocorrer nos adolescentes com um condrocalcinose familiar. Então, nesses pacientes, nessas pessoas, ocorre uma inflamação crônica e degenerativa dessas articulações, tá? Principalmente nos punhos, nos joelhos e nos tornozilos. Vai ter que fazer um exame de radiografia para ter um histórico familiar que vai auxiliar no diagnóstico também da psidogota, tá bom, gente? Lembrando que a patologia, ou seja, a doença, ela apresenta uma hipertriglicemia ou hipercolestermia, gente, que nome complicado, hiperlipoproteinemia, gente do céu, trava-língua mesmo. Então, pode ocorrer que acaba apresentando uma extoma em tendões, que acaba simulando o quê? Acaba criando os nódulos, edemas, tendineos e artrite simétrica ou migratória com as pequenas e grandes articulações. A limitação articular, ela é mínima e vai melhorar com os analgésicos, tá bom? Isso no caso aí da psidogota, tá bom? Então, é a mucopolisaricodose, gente do céu, porque põe um nome complicado nesse, na doença, né? Meu Deus, eu fico pensando aqui, só um tempinho com esses nomes aí, eu fico pensando assim no médico, que eu deveria fazer o diagnóstico, imagina só, é tanta enfermidade, ele vai chegar no paciente e falar assim, olha, você tem uma mucopolisaridose, ele tem que ter um trava-língua muito bom, porque gente, cada nome, né? Então, no caso do mucopolisaridose, vou falar assim, tá? No mucopolisaridose, são causadas por quê? Por uma deficiência, ela é específica, uma deficiência específica no quê? Na enzima lissomal, levando à degradação incompleta e à deposição desses mucos, né? Mucos polissaridose, tá? Conhecido aí como glaglicociminoclic... Gente do céu, não tem condição. Enfim, há vários órgãos, então, relacionados a isso, como esse muco aí, eles são componentes desse tecido conectivo. Então, há algumas alterações esqueléticas que são frequentes e característica ocorre na displasia esquelética progressiva. E que acaba afetando o quê? Particularmente a coluna, os quadril e as mãos. As artrites e contraturas progressivas de pequenas e grandes articulações podem ocorrer, gente, precocemente. E acaba simulando o quê? Há uma artrite idiopática juvenil. Então, tudo isso, essa mucos, sei lá quanto aí que eu falei, mucopolisacaridose, gente do céu, ela acaba se tornando, gente, uma artrite idiopática juvenil. Ela vai ter uma evolução da doença e acaba observando o nanismo. Isso, o nanismo, gente, facieis, grosseira, opacidade de córnea e um retardo mental progressivo. Algumas articulações podem ser hipermóveis. A detecção desse glicosaminoclicance na urina que auxilia nesse diagnóstico. Então, através dessa detecção de glicosamino, acaba detectando, então, a mucopolisacaridose. Gente do céu. Enfim, vamos para mais outro, outro trava-língua, o mucolipodidose. O mucolipodidose são doenças que ela é caracterizada por um acúmulo intracular desses ifinoglipídios e também do glicosamiclonase. Gente, é muito complicado. Bom, mas sim essa excreção urinária desses últimos que eu falei. Acaba caracterizando pela baixa estrutura da dissotose multiplex e contraturas articulares nas alterações neurológicas e oculares progressivas. Isso aí acaba, enfim, acaba, essa doença acaba fazendo com que tenha esse acúmulo intracelular e acaba tendo essas alterações neurológicas, oculares e progressivas. Essa é a mucolipidose, tá? E, para finalizar, esse trava-língua, a lipidose, que é uma doença do estoque lisossomal de lipídios. Onde o quê? Onde acaba ocorrendo, gente, um defeito de uma hidrolase com o acúmulo deste material nas células. Apenas três dessas doenças, que são a doença de Fabry, doença de Galbra e doença de Faber, que acaba apresentando os sinais e sintomas desse músculo do esqueleto. Acaba tendo o quê? Dor, edema, nozes articulares, fraturas patológicas, dor, queimação nos membros, que acaba tendo uma limitação nesses tendões, nessa extensão dos dedos. E vai ter que fazer uma radiografia para observar se tem osteoporose, lesões nas juntas articulares. Ou seja, é um trava-língua para ser diagnosticado uma dor diferenciada. Essas são as doenças metabólicas. A gota, a pseudogota, o tal do mucopolisacaridose. Gente do céu, é muito trava-língua, né? E também o mucolipidose. O lipidose, que são as doenças metabólicas. Não é fácil, gente. Não é fácil lidar com tantos nomes complicados que levam a mesma coisa. A dor, né? E é isso, gente. Espero muito que tenha dado uma força para você. Porque não entendeu nada, né, gente? É tudo nome complicado. É doença metabólica. Pronto. Toda doença metabólica. A gente não precisa botar esses nomes complicados. Fica imaginando, coitada, os médicos falarem esses nomes. Gente do céu. Põe lá dor. Pronto. Dor nas juntas. Dor nos dedos. Dor nas falanges. Dor no céu. Pronto, né, gente? É isso. Obrigada por assistir, gente. O vídeo até o final. Obrigada pelo like, por se inscrever. Vou mandar beijo mais. Mais beijo. Dessa vez, o pessoal que comentou no vídeo de arterite de Itacaiaçu, vamos lá, manda beijo. Quero mandar um beijo para a Rafaela Alves. Beijo, Rafa. Espero que você esteja bem, tá, meu amor? Ela falou que, infelizmente, ela tem essa doença. Arterite de Itacaiaçu já faz um ano. Ô, meu amor, espero que esteja tudo bem aí com você, tá? Que tenha melhorado aí o seu tratamento, tá? Um beijo no seu coração. Obrigada por comentar, tá? Ah, Nivanete. Beijo, Nivanete. Ela está lá no grupo do WhatsApp. Beijo, meu amor. Ela falou, meu Deus, tem misericórdia de nós. É verdade, Nivanete. Tanta doença, tanta enfermidade, né? Beijo, meu amor. Adriana Scatoli. Scatoli. Ah, espero que não esteja errado o seu nome. Dri, beijo para você também. Boa noite, miga. Boa noite, meu amor. Como é que você está? Espero que você esteja bem. Dri. Maria Premone Premores. Beijo, Mari. Ela falou, nossa, que terrível, amiga, essa doença. Artrite, só Jesus. Verdade. Verdade, é complicado, viu? Não é fácil lidar com isso, não, gente. Não é fácil lidar, não. Um beijo para todas. Beijo, Rafa. Melhora aí com essa arterite, Itacaiaçu. Fazendo tratamento, a gente tem uma qualidade de vida um pouco melhor, viu, Rafa? Beijo para você, beijo para a Nivanete, para a Dri, para a Mari. Beijo para todas vocês. Que Deus abençoe a todas, tá bom? E obrigado por comentar no vídeo, tá? Gente, é isso. Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe a todos. A gente se vê no próximo Artrite Rheumatóide, Muita Lenda Juntas. Espero com menos trava-língua, tá? Beijo. A cup of coffee in the morning And I get the paper I check the headlines And decide that I am bored I check my email And I decide to answer later Another cup of coffee And I drag myself to work My life is grounded in a firm routine Of coffee, sleep, and work I am not boring I just stick to what I know I'm sitting there at work And I realized I forgot to wake up I can't be productive When I'm dreaming about a sheep I go upstairs And get myself another cup of coffee E aí